Te liguei pra falar de ontem a noite morena Eu saí de casa pro trampo, cê tava no esquema Esperando eu voltar com o banquete na mesa Bonita, toda maquiada, beleza rara Aquela calcinha de renta Te peço desculpa, mas o trampo me cobra mais Sei que não é desculpa, mais uma vez cê tava lá pra mim Eu não tava pra você, e ontem a noite mesmo eu vacilei Mas deixa eu te pedir em casamento Te levar comigo pro Caribe em cima do tapete viajando com o vento Pra mim o tempo já passou faz tempo Mas pra você ficar talvez não basta o sentimento Talvez tenha que te mostrar que eu vivo num Onde todas as coisas me querem com 100% de atenção Mas a porcentagem já não bate Tô pensando em vazar, fumar o cigarro de chamate Deixa a vida de lado, vem ser tipo checkmate Mas se você quiser a gente declara o empate Mesmo se o sol nascer ao contrário ainda vou estar no mesmo lugar E você se quiser pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores e te levar pra adiantar no mar Mas no dia seguinte o mundo vai me pedir pra voltar E eu também sei, ultimamente tem sido bem mais corrida do que eu imaginava E a gente se embolava no lençol e se perdia com a noite Vai, tá longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar Vai, talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular Vai, tá longe que cê nem possa lembrar do meu canto e do meu lar Vai, tá longe que cê nem possa lembrar do meu celular Cê me liga no FaceTime que não tenho time da vida real Cê me fala que tudo que eu quero é escrever poes e escutar Marechal, mas tô longe de casa Trampando meu sonho como um delinquente Escrevendo dez horas por dia, dez folha por hora Tudo que vivi na minha mente Sei lá, vai ver que a gente não era pra ser E o mundo vive tentando me fazer te esquecer E o mundo dá volta Tanta volta que eu sempre encontro com você, né? Sei de onde vem tanta coincidência Talvez seja um fato da minha vida não ter coerência É, cê nunca ligou pra minha aparência Mas nós tem tanta química mais que na sala E tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, nem sei se vou poder te dar Mas te dou o calor do sol Ei, e se não for suficiente Cê pode vazar Mesmo se o sol nascer ao contrário Ainda vou E você se quiser pode vir pra me acompanhar Eu vou te dar flores e te levar pra jantar Não vai mais Ei, e vai me pedir pra voltar Eu também sei que minha vida Ultimamente tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava Aí, chega todo mundo comigo nesse refrão agora Por favor, canta aí pra caralho, vai Vai, vai Tá longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai, talvez a gente se encontre Do outro lado, do meu celular Vai, tá longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai, talvez a gente se encontre Do outro lado, do meu celular Ai,適, eu Do outro lado, do meu celular Do outro lado, do meu celular Eu te lembro E o outro lado Vai, talvez a gente se encontre E o outro lado Bala exatamente Tchau, tchau.